Olá, boa noite amigos, boa noite família. Esse vídeo hoje, eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente. Então assim, eu não vou divulgar esse vídeo na minha página do Facebook, não vou divulgar nos grupos. O único lugar que eu vou estar passando essa mensagem é para o meu grupo, o grupo do meu pessoal de codependentes, onde a gente tem um grupo e o pessoal, quem estiver assistindo, até porque eu acredito que talvez 5 ou 10% do grupo vai assistir esse vídeo, e eu vou estar publicando ele só no meu canal de vídeos e vai estar lá. Eu tenho quase certeza que quase ninguém vai assistir esse vídeo, como é o que acontece quando eu acabo colocando algum vídeo até que importante para vocês. Então hoje eu não vou colocar nenhum vídeo importante, eu vou falar umas verdades que eu acho que devem ser faladas, tá? Então assim, se você é uma pessoa dodói, se você é uma pessoa cheia de ui, não me toque, toda magoável, então não assiste esse vídeo, tá? Desliga, não assiste esse vídeo, tá bom? Não assiste, porque eu vou falar algumas coisas que para você não vai ser legal, tá entendendo? O que está acontecendo? Você ainda está assistindo? Tem certeza? Depois não vai vir falando, até porque você também não fala nada, né? Vocês não falam nada. É isso, e é por isso que eu estou aqui para passar esse recado. Sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é quando a pessoa fala uma coisa e faz outra. Isso mesmo, hipocrisia de uma maneira é isso. A pessoa fala uma coisa, só que ela faz outra. Então assim, hoje eu venho aqui dizer que eu não sou hipócrita. Então, a minha vida, ela é pautada por aquilo que eu acredito, mesmo que não seja o que a maioria acredite. Isso é o que menos me importa. O que importa é eu estar bem comigo mesmo. Então assim, quem assistiu ou acompanha meu trabalho, sabe que uma das coisas que eu prego é relacionamento é troca. E se você tem um relacionamento e que não existe troca, então você não tem um relacionamento. Desde a primeira vez que eu estou falando sobre codependência, sobre família, sobre drogas, eu toco nesse assunto. Relacionamento é troca. Agora, e aí eu fiquei pensando nisso. Puxa, se eu propago tanto essa ideia, se eu acredito tanto nisso, eu estou fazendo errado lá com o meu grupo. Eu estou sendo hipócrita. Isso. Eu estou sendo hipócrita com vocês. Por quê? Porque eu acredito que eu tenha um relacionamento com vocês do grupo. É, isso mesmo. Eu me considero tendo um relacionamento com todos vocês do grupo. Eu tenho a responsabilidade, porque eu criei o grupo, eu tenho essa proposta, e a minha ideia era tentar passar algo positivo para quem se considerasse codependente e quisesse melhorar através de trocar e tudo. Só que o que acontece é, o negócio ficou bagunçado. Está entendendo? E aí eu comecei a perceber que o nosso relacionamento meu com vocês está virando o relacionamento que vocês têm. Ou seja, uma porcaria. Por quê? Vocês não sabem? Por que vocês têm uma porcaria de relacionamento? Porque não existe troca no seu relacionamento. E da mesma maneira que não existe troca no seu relacionamento, vocês também não trocam comigo. Está entendendo? Então, eu estou tendo um relacionamento com vocês e não estou tendo troca. Ah, isso mesmo. E agora, se eu prego que relacionamento é troca e eu não estou tendo uma troca, alguma coisa está indo muito mal com a gente. Então, eu vou fazer aquilo que eu tento passar para vocês. Eu estou aqui, venho conversando, eu vou conversar com vocês e vou passar esse recado. Talvez um pouco duro para algumas pessoas, mas eu também não estou preocupado com isso. Porque o que importa é o meu trabalho e a minha proposta. Se servir para você, ótimo, excelente. Se não servir, desculpa, toma o seu caminho. Então, o que está acontecendo é o seguinte. No início, eu tinha uma proposta e eu tenho uma proposta de passar 12 conceitos sobre o que seria a pessoa poder sair da codependência que ela vive, poder sair desse relacionamento medíocre que ela tem e tentar fazer alguma coisa por si mesmo. E isso eu vou cumprir. Então, ainda tenho mais algumas para passar. Mas o que eu tenho percebido é não está tendo troca no nosso relacionamento. Então, hoje, eu estou aqui batendo um papo com vocês e dizendo para a minha parte, que é vocês, que o nosso relacionamento não está satisfatório. Eu não estou satisfeito com o nosso relacionamento. E aí, o que vocês pretendem fazer a respeito disso? O que você, como grupo, como meu parceiro, como minha parceira, pretende fazer para mudar o nosso relacionamento para melhor? Está entendendo? Sabe o que vocês fazem? Eu vou falar para vocês o que vocês fazem. É isso que vocês fazem. Vocês não fazem nada. É como se você estivesse com o seu parceiro, você senta lá na mesa, lá na sala, e um fica olhando para a cara do outro. Isso quando olha para a cara do outro, e fica que nem duas múmias, uma olhando para a cara do outro. E é isso que vocês estão fazendo. Porque eu vou lá, eu posto, eu faço os vídeos, e eu não vou dizer que eu perco o meu tempo, porque eu não perco o meu tempo, porque eu faço, porque eu gosto. Então, eu não estou perdendo o meu tempo. Mas eu estou dedicando um tempo para vocês. Eu vou lá, posto, faço o vídeo, coloco umas ideias, faço algumas enquetes. Há um tempo atrás, fiz até uma brincadeira, sortiei um livro, entreguei o livro. Mas e aí? O que vocês fizeram? O que vocês me deram de troca? O que a pessoa veio e me deu um depoimento? Nós temos mais de 300 membros no grupo? E o que eu percebo é que uma mínima minoria de 3, 5, no máximo 7% das pessoas tem vida dentro desse grupo. Sabe? Isso, para mim, eu não admito. Agora, por quê? Porque assim, eu vou falar o porquê. Sabe por que que o problema da co-dependência nunca vai acabar? Sabe por que que o problema com as drogas nunca vai acabar? Ninguém pensou nisso? Porque tem o outro ser humano do outro lado. Então, não adianta chegar qualquer pessoa e falar eu vou resolver o seu problema porque a outra pessoa ela tem que fazer a parte dela. Então, você é co-dependente? Você vai continuar sendo co-dependente. Eu posso pegar na sua mão, eu posso te levantar, eu posso te dar tudo pronto, mas você não vai pegar. E você vai continuar sendo co-dependente? Você vai continuar passando isso para os seus filhos. e seus filhos serão co-dependentes. E os filhos dos seus filhos imitarão o que você está fazendo hoje e serão co-dependentes também. E a sua descendência vai ser uma porcaria. Por quê? Porque você não está fazendo nada disso agora. Porque você não pensa para frente. Porque você não pensa. Você pensa que a sua vida é só sua. Mas ela não é só sua. A sua vida é o exemplo para os seus descendentes, para os seus amigos. Então, você, de uma maneira ou de outra, você está dando um mau exemplo. As drogas é a mesma coisa. Sabe por quê? Sabe? Tem um monte de soluções para resolver a questão de drogas. Mas sabe por que as pessoas não querem se meter com isso? Porque, como em todo lugar, tem uma panelinha. Está entendendo? Tem um monte de puxa-saco, um monte de panelinha. que, mesmo se você tiver uma solução para acabar com a dependência química, com o problema da família, vai sempre aparecer as entidades, os grupos, associações para falar que aquilo está errado. Não, porque não é assim. Isso não é cientificamente comprovado. Como se todo mundo falasse cientificamente comprovado e entendesse de ciência. Que é uma outra puta hipocrisia que eu vejo nos grupos. Tá? Então, assim, eu não quero que isso aconteça no meu grupo e isso não vai acontecer. não vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar. O grupo é meu. É isso mesmo. Eu estou falando dessa maneira. Por isso que eu falei. Se você não quisesse ouvir, não assistisse o vídeo. Mas, assim, tem tanta... Eu vejo tanta gente, sabe? É... Eu fico me perguntando por que você está no grupo? Para que você entrou no grupo de apoio ao codependente? Dependente. Por quê? Eu já começo com essa pergunta. Você achou que você ia entrar nesse grupo e ia resolver algum problema seu? É. Se você não fizer nada, como você não faz, como você não dá nenhum bom dia, como você não partilha nenhuma, está entendendo, no grupo, e se você só lê, você é uma sanguessuga. que provavelmente é o que está acontecendo no seu relacionamento. Por quê? Porque você não compartilha, você não troca. E aí, depois, você fica reclamando. Ah, porque meu marido. Ah, porque minha mulher. Minha mulher não, né? Porque, assim, tem uma meia dúzia de homens no grupo que eu nem sei para que esses caras estão aí. ou eles são uns sei lá o quê. Entendeu? Porque, assim, eu fico pensando por que o cara pediu para participar do grupo se a pessoa nunca... Ah, ele é tímido. Ah, cara, para que você está no grupo? Sabe? Tem uns caras que entraram, aí eu até permiti entrar, falei, pô, o cara é um... Eu vi que tem uns caras aí até que eu olhei a página deles no Facebook e falei, pô, esse cara pode até acrescentar alguma coisa aqui no grupo, né? Ele vai dar uma palavra para o grupo, para as pessoas que precisam. Aí a porra da pessoa entra no grupo e não fala merda nenhuma. Aí o que eu acho? Eu acho que a pessoa está aqui para espionar, para ficar... sei lá fazendo o quê. Entendeu? A pessoa não contribui. A pessoa só suga. Isso se ela vai lá ler, tá? Essa é um perfil. Outras, tem umas putas de umas pessoas mesquinhas que eu sou bem claro. Não pode propaganda no grupo. Aí eu vou lá, a pessoa escreve e coloca aquela propaganda idiota que ela só pensa em fazer a propaganda dela. Uma puta pessoa egoísta. E aí eu vou lá e escrevo. Olha, fulana, não sei se você viu as regras do grupo. Não pode. Então eu vou deletar o seu post. Aí eu vou lá e deleto o post. Dali uns dias, a pessoa publica de novo. Não que ela publica até porque eu vou lá e eu corto. Tá entendendo? Então assim, tem aproveitador, tem mesquinho, tem gente... gente... sei lá o... por que que a pessoa tá lá? Eu não sei. O que que você tá fazendo no grupo? Eu vou deletar um monte de gente. Eu vou lá e vou deletar até o último dia, que vai ser o último mês que eu vou tá fazendo a minha proposta. E aí eu vou ver o que vai acontecer. No último mês, eu vou fazer uma avaliação de novo. e vamos ver se a gente vai continuar ou não com o grupo. Por quê? Eu não vou ficar tendo um relacionamento em que só eu me dedico. Até porque eu estaria sendo hipócrita porque eu ensino a você que relacionamento é troca e a gente não tá tendo uma troca. Eu não posso permanecer. Não é mesmo? Então assim... Sabe... Olha... Você não gostou? Não gosta do que eu tô falando? A vida é pros fortes. A vida não passa a mão na cabeça de ninguém. Por que vocês acham que eu ia passar a mão na sua cabeça? Eu tô aqui pra dar umas dicas. Eu quero saber de você o que que tá acontecendo com a sua vida. Por quê? Porque quando você fala qual que é a sua problemática dentro do grupo, eu tô sendo um instrumento pra compartilhar isso com todas as outras pessoas. aí todas as pessoas vão ler o que eu vou responder pra aquela pessoa que falou da dificuldade dela. Aí a outra pessoa vai e fala também. Aí eu vou lá e respondo. Outra pessoa vai lá e aí responde. Isso que era o objetivo. A troca. Só que o que acontece? as pessoas são mesquinhas, são egoístas, são medrosas, são cagonas. Sabe por quê? Porque a pessoa fala assim Ah, eu não queria me expor no grupo. Ah, mas se a fulana vê que eu tenho esse problema. Ah, mas e se minha vizinha souber? Ah, faça-me o favor. Então sai do grupo. Pra que que você tá num grupo, que é um grupo pra compartilhar. Se você não vai compartilhar, sai fora. Eu não preciso de volume dentro do grupo. Eu preciso de gente que compartilha. Sabe por que que ninguém quer acaba não ajudando as pessoas? Por causa disso. Porque as pessoas não tem retorno. Sabe? Caridade não é aqui não. Eu não quero fazer caridade com ninguém. Eu quero trocar. O que eu ganho seria, o meu ganho em fazer isso seria ter a troca. Ou seja, compartilhar a minha experiência com vocês e vocês compartilharem a sua experiência comigo. É isso que eu ganho. Eu não ganho dinheiro, não ganho patrocínio, entendeu? Até porque eu não faço parte de grupo algum. E essa também é outra coisa, né? Porque só pelo fato de eu não fazer parte de grupo algum, eu sou um, né? Eu vejo que as pessoas divulgam um monte de gente e tal. Ah, mas é por quê? Porque ele é o bonitinho do grupo tal. Porque ele é o palestrantinho do grupo X. Ah, porque ele participa do N não sei das quantas. Porque ele participa do A não sei que lá. Ah, porque... Ah, sabe? As pessoas não estão se preocupando com ajuda. Elas estão se preocupando com panela. Sabe? Isso pra mim é nojento. Tá? Então assim, esse é o recado que eu queria passar pra vocês. Querem participar do grupo? Querem continuar no grupo? Vamos melhorar o nosso relacionamento. Ou vocês melhoram ou então a gente acaba nosso relacionamento e tudo bem. Ah, tem gente boa no grupo? Tem muita gente boa no grupo, sim. No meio dessas trezentas e poucas pessoas, eu posso dizer assim umas... umas vinte. Umas vinte. Que eu vejo que se movimentou, que falou alguma coisa. Vai ter uma hora que eu vou falar assim, olha, você quer alguma coisa? Você quer uma dica? Entra em contato comigo. Me manda um e-mail. Me procura. Se inscreve no meu canal e faz uma pergunta no vídeo. Eu não vou ficar mais dedicando meu tempo pra um grupo que não me dá nada. Que não troca. Tá entendendo? Então assim, por isso é que você é codependente, por isso é que você tem esse relacionamento horrível que você tem e por isso que você vive de migalha. Por quê? Porque você não tem coragem de tomar a decisão de mudar a sua vida. É uma pena. É uma pena mesmo. Sabe por quê? Porque eu queria ver você bem. Por quê? Eu penso, se as pessoas estiverem bem, eu também vou ficar bem. Porque você perto de pessoas quando estão no bem, é tudo melhor. Sabe? Eu torço pra que você fique bem. Mas você não quer ficar bem. Porque você aceita migalha. Você aceita uma migalha de um carinho. Você aceita uma migalha de um dinheiro. Você aceita uma migalha de um sexo. Você é muito mais do que isso. Eu estou muito chateado mesmo com tudo que eu tenho visto acontecer. Com o que as pessoas têm me dito. Porque é interessante, porque as pessoas elas vêm falando comigo fora do grupo. Então, pra que a pessoa está no grupo? Pra que eu fiz um grupo? Então, eu fico muito chateado com isso. Você quer fazer uma coisa legal, mas as pessoas não querem. E eu sempre disse, relacionamento é um espelho. Eu sou o espelho de vocês. Eu sou seu espelho. Quer ter um bom relacionamento? Tenha boas atitudes. porque isso reflete. Se cada um for um espelho dentro do relacionamento, quanto melhor você for, quanto melhor você se portar, mais reciprocidade haverá. Então, era isso que eu queria dizer pra vocês. eu sei que quase ninguém vai ter coragem de assistir esse vídeo, quase ninguém vai assistir esse vídeo, até porque esse é um vídeo que eu estou dando uma bronca, se eu posto um vídeo bacana, quase ninguém vê, imagina um que eu estou dando uma bronca. Não é mesmo? Mesmo assim, você quer falar comigo? Escreve aqui embaixo no vídeo, está vendo os comentários? faz a sua pergunta. Ou você tem preguiça de escrever também, porque acho que tem gente que deve ter preguiça, escreve aí. Vamos ver o que você tem pra me dizer. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.